E aí galerinha do canal Ah 1 3 Opa 3 1 1 1 1 1 1 Olha, eu vou fazer uma coisa aqui, olha, eu vou fazer uma coisa aqui, olha, eu vou fazer uma coisa aqui, olha, olha aqui, olha lá, olha aí, hahaha, surra aqui, mentira, senta, ok, eu vou, Vamos ver, essa aqui tá, curti, total, caramba, mano, olha, aqui, o level dela é 15, o level dela, mano, Encontrar amigos, Caia Mania, Chimelo, então, ajuda a receber, Eu vou, vamos ver aqui, Aqui não é pobre, aumenta a população nessa cidade para os 50, agora sim que esse cara tá pedindo, Ah não, ah não, não, pera, eu vou terminar esses 30 aqui, vamos ver, bom, 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 Agora sim, cara, Ah não, não, cara, olha lá, tá, cara, olha aqui, vamos agora, cara, já olha aqui, vamos agora, Agora sim, agora, agora, agora. O que é isso? Caralho! Que? Caralho! Mãe! Não, não, não! Você quer que tenha água aqui? Não, não, não! O que é essa mãe? O que eu gosto de pegar a fome? Ela se torce o fio E aí, ela disse que foi uma fome Ela disse que foi uma fome Eu falei que ela fez uma fome E eu fiz quase tudo, ó E aí, ela falou que eu tenho que ser fome E aí, ela disse que foi uma fome Porque ela disse que foi uma fome Mas ela falou, eu tenho que ter fome Aqui, P? Para não ter que ter fome E na verdade Ficou porra! Como é isso? Ficou porra Se tem fome A gente vai ter fome Ficou porra Só no rosto Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí